Olá, olá, mocileiros! Como é que vocês estão? Hoje eu vou visitar aqui a Escola Albright, bem no centro de Brisbane, se eu poder curtir um pouquinho mais aqui comigo da estrutura da escola. Bora lá! Escola Albright Galera, esse é o campus aqui da Albright, a Escola bem no centro de Brisbane, as cores fortes, bonitas aqui, cor da mousse, bem parecida. O campus é o andar, sexto andar aqui do prédio, todo da Albright com várias salas de aula. Entrando mais aqui, a gente já tem a parte da cozinha, a cozinha aqui, micro-ondas, todo um espaço aqui, organizadinho para a galera. Escola super reformada aqui, foi reaberta agora em julho de 2022. Tem café para a galera liberado, chazinho, show de bola. Aqui fora, galera, fora hoje está fechado, mas aqui é uma área que rola uns churrasquinhos, tem uns banquinhos ali fora, bem no centro, aqui, dá a visão direto para o centro ali. Vou dar uma voltinha. Vou mostrar as salas de aula aqui para vocês. Então, aqui, ó, todo amenizadinho. Chega, chega, os alunos já se preparando aí para começar a aula. Galera, o Bright é uma escola que fica aqui bem no centro de Brisbane, é uma escola que tem flexibilidade de turno, né? Tem tanto turno da manhã aí que vai de nove e meia a uma e meia da tarde e também tem o turno da noite que vai de cinco e meia às nove e meia. Uma grande flexibilidade aí para você poder trabalhar também. Para a galera que for trabalhar em hospitalidade, é bom trabalhar, estudar de manhã. E para a galera que for, às vezes, trabalhar de manhã também, trabalhar em construção, trabalhar em outras funções aí que envolvam amanhã e à tarde, você pode começar a trabalhar, você pode começar a estudar aí a partir das cinco e meia da tarde. A aula vai de segunda à sexta. Tem cursos aqui, tanto cursos de inglês e cursos VET. Dos cursos de inglês, você vai ter em inglês geral, você também tem preparatório para a IELTS, tem preparatório para a Cambridge também. A escola, ela tem um selo da NEAS, né? Que é um dos principais órgãos aí de qualidade de escolas, né? É universal mesmo, né? E isso é muito legal aí para mostrar realmente a excelência dos professores, né? Da estrutura da escola. Também é um centro PTI, né? Então você pode fazer o seu próprio Cambridge aqui na escola. E a estrutura é perfeita, assim. Tipo, tem quadro interativo em todas as salas de aula. Tem uma média aí mais ou menos de 12, 13 alunos por sala de aula. E um bom equilíbrio de nacionalidade também. Então, galera, pensou aí em vir para Brisbane, pensou em Albright também. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa aquele like. Se você está pensando em vir estudar aqui na Albright, já comenta aí. Tira suas dúvidas para a gente poder ajudar vocês. Tá? E compartilha com aquele amigo que está pensando também em vir para a Austrália, vir aqui para a cidade de Brisbane, que tem muita coisa para vocês aproveitarem vários conteúdos aí no nosso canal. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto